Essas histórias me dão medo, mas eu vou contar. Eu faço a obra de Deus, sempre viajo muito. Então, a gente estava numa certa localidade lá no Alto Carari. E eu estava lá conversando com uns irmãos em Cristo, né? E um jovem, que é o secretário da nossa congregação lá, me contou uma história que ele falou pra mim que não é história de caçador. Foi verídica, foi coisa mesmo que aconteceu lá na Vila Elim, onde hoje já é tudo povoado, mas antigamente não era, era só caminho. Ele contou que o avô dele era caçador, ele saía pro mato pra caçar. Quando foi um dia ele saiu e ele viu um lugar bonito, onde eles fazem, não sei se o nome é mutar ou mutan. É uma dessas coisas que eles ficam em cima de uma árvore, amarram uma redinha ou levam alguma coisa pra eles se cobrirem lá, algum cobertor, pra esperar a caça passar de noite, pra fazer armadilha, pra poder pegar a caça pra eles se alimentarem, né? Então, o avô dele foi numa dessas caçadas. E ele viu um lugar todo bonito, todo limpo, muita fruta jogada no chão e ele disse que era uma comidinha de bicho, como eles costumavam falar, né? E ele chegou na casa dele e falou pra esposa que ele tava voltando, que ele tinha visto uma comidinha e que ele ia voltar, que no outro dia ia ter bastante comida porque ele ia matar um bicho que era grande, que tinha lá, né? Não sei se que tipo de caça era que ele pensava que tinha lá. E ela falou assim pra ele, Você não vai jantar? Ele disse, não, não vou, mulher, eu tô com pressa. Era seis e meia da tarde, no máximo umas oito horas, o bicho tá saindo pra mariscar e eu tenho que estar lá, posto, pra mim não perder. E ele tava sozinho. E ele foi. Aí, chegando lá, ele subiu nessa árvore e ficou quieto, amarrou, levou uma redinha, amarrou lá e ficou com a espingarda dele já armada e gatilhada lá preparou tudo e ficou tranquilo lá. Ele disse, é hoje que ele vai pegar esse bicho que passa aqui. Aí, quando ele viu, ele viu não, ele escutou as pegadas de alguém que vinha quebrando mato, como ele costuma dizer. É como se fosse, estivesse caminhando num monte de folha seca. Aí, vinha pisando, aí vinha pisando, quebrando, quebrando galho de árvore, vinha, vinha, vinha. Aí, ele pegou a lanterna dele e focou. Aí, esse é o bicho, ele vai matar, é agora. Aí, quando ele focou, era o homem que vinha andando no caminho. Aí, o homem falou, ei, pra ele, o que você tá fazendo aí? Aí, ele disse, não, eu passei aqui, visse a comer dia e eu vim aqui aventurar se eu pego alguma coisa pra alimentar a minha família amanhã. Aí, ele, ele disse assim, tu já viu onde tu estás? Ele disse, não, olha pro teu lado esquerdo. Aí, ele olhou, viu uma outra árvore, como eu falei, eu não sei se é mutá ou mutã, que tava pronto. Tava, aí, ele disse, tu está vendo aquelas roupas rasgadas que tem lá? Ele disse, tô, aquela camisa. Tô, tô vendo. Pois é, essa roupa era minha. Eu estava como você tá agora. Eu tava preparada pra matar o bicho. E a onça me pegou aí. A onça me devorou aí. E o homem perdeu as estribeiras. Ficou inerte. Ficou ali passado. Ele disse, não te preocupa não, que eu não vou te machucar. Eu não vou te ferir, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair daqui. Te acalma que eu vou ficar contigo. E o homem, né, entre aspas, que já era um cadáver, era só um espírito, uma alma, não sei, uma assombração, não sei dizer, subiu e ficou do lado do caçador. Aí ele conversou com ele, mostrou como é que tava a roupa dele rasgada, que a onça tinha, né, devorado ele. E aí depois o homem, o caçador passou uma sonolência. Aí que quando ele percebeu, a pessoa que tava lá, né, começou a balançar a rede onde ele tava deitado. E o caçador se despertou. Aí ele falou, te acalma, te acalma, não atira. A verdade não é a hora. Fica calma. Eu não vou te machucar e tu vai sair, tu vai voltar pra tua família. Aí o caçador ficou tranquilo. Mas ele tava assim receoso, porque aquilo não era uma pessoa. Não era um ser vivente. Não era um homem de carne e osso. Aí ele disse, te acalma. Que quando no momento eu te aviso. Aí ele olhou, aí viu a onça, vem quebrando. Era uma onça. Ela vinha quebrando o mato. Vinha quebrando o mato. Já de longe ele viu aquela espizada bem forte. Aí ele falou assim, alumia agora. Coloca, foca a tua lanterna. Aí ele focou. Aí, bem na frente da onça, aí ele olhou e viu aquele brilho daqueles grandes olhos. Aí que quando ela virou de lado, ele disse, agora atira. Aí ele atirou. Atirou. Bem no lado assim da onça. Do lado. Aí um tiro certeiro do lado da onça. A onça caiu morta. Aí ele disse, agora pega a tua rede e corre. E não olha pra trás. Que nada vai te acontecer. E volta pra tua família. E ele não conseguiu desmanchar a corda da rede que ele tava. Ele apenas cortou com o facão. E correu em disparada pra casa da esposa. Quando chegou lá, morto de cansado. Todo batido de mato que vinha pegando, cortando ele no caminho. E não olhou pra trás. E ele falou pra esposa dele que nunca mais na vida dele ele ia passar lá. E o neto dele falou pra mim que ele morreu e nunca mais passou por esse lado de lá. Então, essa foi a história que ele me contou que não me deixou dormir quase uma semana. Essa foi a história do caçador. Uma história verídica. Essa foi a história do caçador. Amém.